Olá pessoal, bem-vindos ao vídeo de dúvidas frequentes da nona GIEP UFTM. Nesse vídeo, responderemos as questões mais recebidas a respeito da submissão de trabalhos na GIEP. A primeira dúvida é sobre o formato do resumo. O resumo dos trabalhos da modalidade pesquisa, submetidos nesta edição da GIEP, deverá conter obrigatoriamente os seguintes índices. Introdução, objetivos, métodos, resultados e discussões e conclusão. Para os seus trabalhos de extensão e ensino, essa formatação é apenas uma sugestão. A segunda dúvida é sobre a submissão do vídeo de apresentação. Nesta edição, não há necessidade de envio de vídeo de apresentação, bastando apenas o resumo preenchido no cadastro do trabalho dentro do FTMnet. A terceira dúvida refere-se à submissão dos slides da apresentação. Nesta edição, não há necessidade de envio dos slides da apresentação previamente. Contudo, é importante lembrar que no dia da apresentação, todos os apresentadores deverão estar com os slides prontos em formatação conforme o modelo disponível na página da GIEP. Então é isso, pessoal. Quaisquer dúvidas, basta mandar um e-mail para o endereço giep.ftm.edu.br E até o próximo!